Eu sou você É a mão de Deus É a mão de Deus Senhor da sua mão Não tem por que chorar Não tem por que chorar É a mão de Deus Aleluia Não chore Quem cuida de você O nome que me levanta Tem muita gente que chama Porque Deus não vou te dizer Que vai adormecer Deus não vou te falar Que o que vai passar Quando a canaê Não chore E não tem por que chorar Eu só vou te dizer Eu só vou te falar Que todo mundo vai passar E se eu não passar aqui Calma De repente Se você tem um problema aqui Se você não resolver aqui Através da morte de Cristo Você não precisa levar para o outro lado Não precisa O governo pode estar de novo Mas Onde Jesus mora Não há tristeza Onde Jesus mora Não há표 Não há dor Não ago Não há sorvão E uma tristeza Não existe alegria Adivindicando a golação de amor Feliz se tem Jesus no coração Onde Jesus não amareceu E a dor não passou Onde Jesus não só existe alegria Adivindicando a golação de amor Feliz se tem Jesus no coração Onde Jesus mora E a dor não passou Onde Jesus não quer Onde Jesus não chegou Onde Jesus não chegou Cadê? Eu sou o quê? Adivindicando a golação de amor A CIDADE NO BRASIL